Pouco mais de seis meses depois da morte do Billy Brown, a grande família do Alasca vai finalmente cumprir o que eles prometeram. A nova temporada, que já é a décima terceira, acaba de estrear lá nos Estados Unidos e vai acompanhar a família tentando seguir em frente, digamos assim, sem o grande patriarca que foi o Billy. Para quem não sabia da morte do Billy, a gente inclusive já até fez um outro vídeo aqui mesmo no canal, explicando o que aconteceu e eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo para vocês assistirem aí. Os filhos já tinham dado a entender que iam continuar sim o legado do pai e realmente acabaram dando um jeito de manter o reality no ar. Vem ver o que a gente já sabe sobre essa nova temporada, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. A décima terceira temporada de A Grande Família do Alasca promete muita emoção e com certeza vai ficar guardada no coração de muita gente. Ela vai trazer as últimas imagens do Billy Brown que faleceu depois de sofrer uma convulsão. Em fevereiro a gente inclusive fez um vídeo contando tudo o que aconteceu. No começo da temporada, gravada na reta final de 2020, a família ainda tentava se recompor depois de um incêndio lá na propriedade que eles têm no estado de Washington. E aí na época o próprio Billy e os filhos teriam até cogitado a hipótese de voltar a viver lá no Alasca. Como eu já expliquei em alguns outros vídeos, eles decidiram que era melhor acabar não voltando lá para o Alasca depois do tratamento de câncer da Amy, porque além dela ter uma idade já avançada, o estado do Alasca é meio ruim de acesso, então isso significa que caso ela tivesse alguma emergência, alguma urgência médica, o tempo de espera para que ela pudesse sair de lá poderia ser fatal. No trailer liberado pelo grupo Discovery, lá nos Estados Unidos, o Bambam inclusive começa a narração dizendo que o pai dele sempre falou que um dia eles teriam que seguir em frente sem ele. Mas, eles obviamente não estavam preparados para uma perda assim tão repentina, né? A Birdie completa que agora, olhando para trás, eles conseguem meio que perceber que o pai estava ali preparando a família para o que viria a acontecer no futuro. Em outro momento, ela diz que eles nunca vão deixar de lutar pela liberdade deles, porém não sabe se eles vão conseguir fazer isso sem o Billy. Todos os episódios também são dedicados a ele, tanto que ele aparece ali na maioria também, tanto em imagem como em lembrança. A ligação para o serviço de emergência feito pelo Gabriel, o Gabriel também é mostrada, ela foi inclusive feita na noite em que o Billy começou a ter as convulsões e o filho acabou acionando o 911 imediatamente pedindo uma ambulância. Ele chegou aí para o hospital e veio a falecer logo em seguida, não tinha muito o que ser feito. Os filhos fizeram também um enterro para o pai que vai ser transmitido lá em um dos episódios e depois disso, os herdeiros do Billy tiveram que lidar com tudo isso, cada um da sua maneira. Claro que todo mundo estava muito abalado, mas aparentemente as meninas foram as que tiveram mais dificuldade em lidar com tudo isso. Para quem gosta do programa, a melhor notícia é que nas imagens o Billy parecia estar bem e a família inclusive teve ótimos momentos do jeito que todo mundo está mais acostumado de assistir. Por mais que ele tivesse alguns problemas de saúde, nada chegava nem perto, nem parecia indicar que ele teria esse triste fim, digamos assim. Vamos torcer para essa temporada não demorar para chegar aqui, por aqui no Brasil, até porque o programa tem uma grande audiência por aqui e tem muita gente muito ansiosa para poder ver os últimos minutos filmados do Billy. Há algum tempo também a gente fez um vídeo falando sobre a história lá do Matt, do Matt Brown e o vídeo lá que ele lançou denunciando a produção do programa e até mesmo a própria família, né? Pelo visto, ele continua morando lá na propriedade em Washington, mas é o único que não aparece aí no programa como já era, meio que de se esperar, né? Até porque ele saiu do reality já tem alguns anos. Mas me diz aí se você é fã dessa família, se você quer ver essa temporada ou se você acha que vai ser um pouco difícil, né? Vai ser difícil para você, com tantas lembranças aí boas, né? e saudosos do Billy. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!